Olha na mão direita e olho aqui no picadeiro Que eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Todos os palhaços, palhaços, palhaços Vestem uma roupa de tamanho colossal Com caras pintadas, pintadas, pintadas Tudo colorido até parece carnaval Cheio de retalhos, retalhos, retalhos Carregam guarda-chuvas que não pode mais abrir Viva os palhaços, amigos, palhaços Palhaços alegres que fazem sorrir Palhaços alegres que fazem sorrir Usam os narizes, narizes, narizes Enormes e vermelhos, mas parecem que nem tão Estão sempre felizes, felizes, felizes Mesmo se na cara de satira um pastelão Com grandes sapatos, sapatos, sapatos Corre o tempo todo, professando até cair Viva os palhaços, amigos, palhaços Palhaços alegres que fazem sorrir Palhaços alegres que fazem sorrir O circo é seu mundo Fazem palhaçadas dia a dia, mês a mês Apenas em um segundo Fazem mais de uma, mais de duas, mais de três Sem medir esforços Em todos os momentos só querem nos divertir Viva os palhaços, amigos, palhaços Palhaços alegres que fazem sorrir Palhaços alegres que fazem sorrir Tá vendo esse balde? Tá vendo esse balde cheio d'água? Esse balde vermelho? Estava vendo? Porque agora os seus olhos estão cheios de água E você não vê mais nada Oi, oi Eu te pego, eu te pego Não me vai ficar maçã O meu cúmulo tá todo dolorido Tô de uma, tô de duas, tô de três